Moradores gravam o ataque de uma quadrilha caixas eletrônicos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Pesquisa Ibope mostra que 14% da população acham o governo Temer ótimo, para 39% é ruim. Ministério Público Federal diz que propina da Petrobras pagou o jatinho que caiu com o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Presidente do Senado será julgado no Supremo Tribunal Federal por peculato e falsidade ideológica. Para ministro do Supremo, Ministério Público fez espetáculo midiático na denúncia contra o ex-presidente Lula. Furacão mata sete pessoas no Haiti e ameaça a Flórida, nos Estados Unidos. Atentado em festa de casamento, deixa pelo menos 36 mortos na Síria. Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio mostram piora no desempenho das escolas públicas. Alunos do interior paulista testam um professor robô. Eu sou o professor. Devotos de São Francisco de Assis levam bichinhos de estimação para a bênção do padroeiro. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Criminosos explodiram caixas eletrônicos de um banco em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Moradores filmaram a ação que teve carreta bloqueando a rua e tiros de fuzil para o alto. A polícia de São Paulo tenta identificar os criminosos que mataram um PM em um salão de cabeleireiro. Testemunhas disseram que ele reagiu a um assalto na tarde de ontem. No Rio de Janeiro, dois criminosos mataram um morador da Vila Cruzeiro e na fuga atacaram um sargento do exército. O militar estava de folga e trabalhava como motorista do aplicativo Uber. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Ministério da Educação disse hoje que o novo currículo do ensino médio só deve passar a valer em 2019. A previsão foi feita durante a divulgação das notas por escolas do Enem 2015. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Salvador e no Distrito Federal na investigação de um esquema ilegal de financiamento de campanha eleitoral e fraude em licitações. As denúncias envolvem o governador da Bahia, dois ex-ministros, a empreiteira OAS, uma agência de publicidade e o Partido dos Trabalhadores. A assessoria do governador Rui Costa disse que não vai se manifestar. O Ministério das Cidades informou que não foi notificado sobre a operação, mas que vai colaborar com a investigação. O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, negou qualquer ligação com a Propeg. A agência informou que está colaborando com as autoridades. O ex-ministro Mário Negromonte negou envolvimento no caso. O ex-ministro Márcio Fortes não quis se pronunciar. O Ministério Público Eleitoral pediu abertura de inquérito contra o vereador eleito, Fernando Holliday, do DEM. Ele é acusado de usar a rede social para fazer campanha no dia da votação. Holliday disse que só vai se pronunciar depois de ser notificado. Ele é um dos jovens líderes de protestos que se elegeram nas eleições municipais em São Paulo. Foi nomeado hoje o novo ministro do Turismo, Marques Beltrão Lima Siqueira, de 36 anos. Ele é deputado federal do PMDB em Alagoas. Foi indicado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. A posse está marcada para amanhã. Há três meses o ministério era ocupado por Alberto Alves, que substituiu Henrique Eduardo Alves. O ex-ministro pediu demissão depois de denúncias de participação no esquema de corrupção da Petrobras. Ângela Amin, que disputa o segundo turno das eleições em Florianópolis, foi condenada por improbidade administrativa pelo Superior Tribunal de Justiça. E o presidente das Filipinas voltou a atacar nas palavras. Para isso, José Val, depois de se comparar a Hitler, Rodrigo Duterte mandou mais um recado mal educado ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Voltando ao Brasil, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o senador Fernando Bezerra, do PSB, por suposto recebimento de propina nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. As investigações que fazem parte da Operação Lava Jato apontam que o dinheiro abasteceu a campanha de Eduardo Campos ao governo do Estado e pagou o jato que caiu com o então candidato a presidente. O senador Fernando Bezerra disse que as denúncias são absolutamente descabidas e sem provas. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que confia em Bezerra e na conduta de Eduardo Campos. A defesa de João Carlos Lira informou que só vai se manifestar depois de tomar conhecimento do teor da acusação. A Camargo Correia disse que, em seu acordo de leniência homologado pela Justiça, se compromete a corrigir irregularidades e reforçar controles internos. As construtoras OAS Queiroz Galvão não se manifestaram. E o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou sete policiais civis por formação de quadrilha e extorsão. Eles exigiram dinheiro de pessoas ligadas ao traficante colombiano Juan Carlos Abadia, extraditado para os Estados Unidos, em 2008. Pelo menos 36 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas, num atentado durante um casamento na Síria. Os avanços da tecnologia médica têm proporcionado formas de atendimento cada vez mais minuciosas, de acordo com o perfil de cada paciente. Em São Paulo, estão sendo testadas duas técnicas que permitem visualizar o problema antes do tratamento e até pegar nas mãos de um molde do órgão doente. Você vai ver em instantes... Governo Temer tem aprovação de 14% dos brasileiros, segundo o IPOP. E a bênção aos mascotes no dia de São Francisco. Dentro de instantes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para a semana que vem a votação da PEC que limita os gastos públicos. A nova proposta aumenta o investimento na saúde antes do congelamento por 20 anos. Pesquisa do IPOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que a aprovação do governo Michel Temer segue estável. Vamos ao vivo à Brasília falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Qual foi a avaliação do Palácio do Planalto sobre a pesquisa que mostrou, mais uma vez, baixa popularidade do governo Temer? Obrigada, Kennedy. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para transferir os inquéritos contra ele, que estão com o juiz Sérgio Moro em Curitiba, para a corte. Ao julgar o recurso, o ministro Teori Zavascki, relator da operação no Supremo, chamou a ação dos procuradores do Paraná de espetacularização. Segundo ele, algo que não é compatível com as investigações que apuram o suposto pagamento de propina ao ex-presidente Lula. Veja a seguir a experiência de alunos no interior paulista com um professor robô. Maior feira de gastronomia do mundo apresenta o cafezinho de bolso. Comembol desiste de jogo único na decisão da Libertadores. Bichos de estimação recebem a benção no dia de São Francisco. É o que você vai ver já já. Começou hoje no Rio a versão brasileira da maior feira de gastronomia e hotelaria do mundo. É, José Valente, as novidades estão a superpanela que faz sozinha 300 receitas e também o cafezinho de bolso. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento o processo contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é suspeito de ter as despesas pessoais pagas por uma empreiteira. Agora, Raquel, imagine ter um professor robô, ter aulas com robô. É bom isso? A novidade está sendo testada por pesquisadores da USP de São Carlos. Essa experiência chama a atenção dos alunos, mas será que existe um substituto para o mestre, José Valde, carne e osso? Veja na reportagem de Selito Esteves. E essa e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.